É só vermos as champanhas predominarem todas as prateleiras dos mercados e vermos o intenso fluxo de pessoas nas calçadas da cidade que logo já percebemos que o final do ano já está quase aí. E agora, depois de 12 meses de tantas promessas e desejos, como será que foi 2019 para os maringaenses? É por isso que a nossa equipe do Fala Cidade veio até o centro da cidade de Canção para saber deles. Um ano péssimo. Por quê? Porque as políticas corrupam demais, roubam demais, não geram emprego para o nosso país, a corrupção é muito grande. Os governadores que eram para gerar emprego para o nosso país, eles são corruptos demais. O senhor acreditava em um país melhor, mas e agora no final do ano? Não acredito em um país melhor. 2019 foi um ano ruim ou bom? Regular, acredito que foi regular. Podia ser melhor? Podia ser melhor. Edson, 2019 vendendo muitos espetos? Bastante. Graças a Deus foi bom. Vendeu tudo? Caminhando todo final de semana é muito bom, entendeu? Movimento é razoável, mas para os espetinhos é muito bom, todo mundo come. Mas e agora? Você acredita que 2019 teve muita corrupção? Teve, bastante. Mas mesmo assim conseguimos sobreviver, né? O melhor do Brasil são os brasileiros? São, os que vivem na rua. Estou precisando de uma vaga. Está a minha neta, já sou avó e estou precisando de duas vagas. Então agora o seu pedido para o final do ano é que 2020 tenha vagas de creches aqui em Maringá? Antes, vagas de creches, né? Está precisando. Agora ele falou que vai ter uma... ele vai comprar duas mil e poucas vagas, né? Eu duvido disso ainda. Não está com esperança para 2020 que saia essas vagas? Não, porque esse ano ele já tinha falado e não saiu. E agora o seu desejo, o seu pedido para 2020? 2020 porque eu vendo bastante espetinho. Daqui eu tiro meu carro novo. Boa sorte. Para nós, tá? Para você, para mim. Para o amor. Como que foi? Ah, foi bom. Foi bom? Então vamos finalizar com um beijo? Tá, tá. Aê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.